Fala galera, Marcos Naira, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust. E bom, Tropa, olha só nossa base aqui, galera. Tá parecendo uma cidade, né, Bem? Bom, galera, a gente vai fazer hoje ali o... Vou pegar a sucata aqui e vai comprar um submarino, Tropa. A gente vai fazer hoje ali o laboratório subaquático, galera. É isso mesmo, hein? O laboratório que fica debaixo da água, Tropa. Tem uma sala de cartão pra fazer lá, galera. E tem a sala roxa também, tá? Aqui tem aquelas caixas de estrela, né, Bem? Que vem aquelas AK-47, que vem C-4, que vem Rocket. E também que vem aqueles míssil R... Aquelas míssil lá de lançar no caminhão, né, Tropa? Eu acho que fez uma garagem pro helicóptero aqui, troca. E já estamos levando madeira e pedra também na mochila. Fechar a porta aqui e vamos acelerar, né, Bem? Entra! Pô, não fechou a porta por quê? Oxi, não fechou não, troca. Ah, tem que colocar a senha aqui, meu Deus do céu. É, a senha mesmo. Vou colocar aqui, último. Pronto, já colocou automático, beleza. Fechando, acelera, Bem. Vai, Platinum, que acelera essa dinha aí, Platinum, que acelera essa máquina, Bem. Me custou 750 peças essa porcaria. 750 não, Tropa. Eu comprei duas vezes, sabe? Não quis mostrar pra vocês no vivo. Porque vocês iam ficar com dó das peças, né, Tropa? Porque é 750 peças, galera. Cada sucata, cada helicóptero desse, tá? Então eu vim chegando aqui, galera. Eu passei em frente, em cima, né, da base militar. E a base militar tem umas... Um míssil anti-aéreo lá, Tropa. Ele pegou, acabou me roquetando. Platinum, vai com calma aí, Platinum. Vai com calma, Bem. Meu Deus do céu! Socorro, mãe! Meu Deus, Platinum, o que que tu fez, Bem? Meu amigo Platinum, o que que tu fez com o L novinho em folha, Platinum? O Platinum, coitado, tá ali parado sem entender, galera. Eu acho que ele não tá conseguindo acreditar que ele quebrou o L. É normal, Tropa. É normal. Depois a gente compra outro sem problema nenhum. Uma coisa que eu achei bem legal aqui, galera, é que o L é um pouquinho caro, né? Você vai pagar 750 peças, Tropa. E se for o L grande, aquele de passageiro, você vai pagar 1.250 peças. Só que você pode comprar quando você quiser, galera. E as peças aqui é muito fácil de farmar. Você vai ali... Dá a base, galera. Dependendo do lugar que você fizer a base, você sai da base. Nós já compramos um L aqui. O L, compramos aqui um submarino, Tropa. Então vamos aqui agora nesse laboratório subaquático, ó. Lembrando que é por baixo, tá, gente? Então a gente vai ter que ir ou com o submarino ou com roupa de mergulho, tá? Aí, galera, chegando pertinho aqui, você já começa a mergulhar, ó. Vai o mais baixo possível, Tropa. Já tô chegando pertinho. Aqui, ó. Aqui já chegou, galera. Chegando aqui, Tropa, você vai procurar umas luzes. Aqui, ó. Tô bem em cima da luz, galera. Pronto. Tem umas luzes, galera, que ficam iluminando pra baixo, lá debaixo da água, tá? Você vê de longe. Aí é só você chegar perto dessa luz ali, isso fica debaixo delas. Aí você sobe o submarino de novo. E aí, pronto, bem. Isso já tá aqui dentro, galera. Ó, dá pra ver os peixes nadando lá fora. Dá pra ver tubarão e tudo, bem. Jacaré, cobra, crocodilo, platinho. Para de mentir, bem. Bom, tubarão não sei se tem não, galera. Mas aqui tem peixe, tem. Ó, aqui tem umas caixas de luxo, Tropa. Tem umas caixas que... Ó, combustível. Nossa, 11 combustível e 35 para refinar. Ah, deu bom. Então, umas caixas que parecem loot e outras que não parecem. Ó, aqui já é o cartão azul. Vou colocar os cartãozinhos já equipadinhos aqui, Tropa. Porque aqui tem que ter os cartão na mão, tá? Não é nem igual no Leste, não. Passa, cartãozinho. Acho que eu tô meio lagado, hein, Tropa. Ou eu tô bugado, sei lá. Acho que eu tô meio lagado. Enfim. Aí, nós já chegamos aqui. Aqui já começa a pegar um lootzinho, ó. Tem um lança-chamas. Que isso? Munições. Não, aqui não tem nada de bom. Beleza, o que que é que... Nossa, olha a perna de um Platino aqui, ó. Nossa Senhora, meu Deus. Que caramba é essa? Platino! Já perdeu sua perna hoje, Platinovski? Meu Deus, galera. Tem um pé, uma perna destroçada no Platinovski lá. Olha, galera. Aqui já é a sala roxa, tá? Antigamente dava radiação aqui, galera. Opa, olha aqui, galera. Veio AK-47, bem. Ah, acabou. Foi só AK também, pelo jeito. Só 12 de... Um arpão, eu acho, né? É, um arpão pra tirar do bar da terra. Do bar da água. Do bar da terra. Não é minhoca, né, Platinovski? Ou é metal de alta. É, galera. Deu... Veio um AK, né, troco? Uma coisa muito boa que é essa AK, né? Que é a arma mais forte do jogo. Não, tem a M249, né? Que eu acho que é a mais forte. Ó, vamos pegar um barquinho aqui agora, galera. Agora vamos lá pra escavadeira, bem. É isso mesmo, ó. Vamos lá na escavadeira. Empurrar esse barco com água. Aqui, vou dar uma olhadinha nesse jarvãozinho ali, galera. Ver se ele já tá raidado. Se ele não estiver raidado, a gente já vai raidar ele agora mesmo. Jarvãozinho em frente ao laboratório, né, galera? Pode ser que tenha loot, né? Cadê? Será que tá raidado? Ah, não. Tá raidado já, troco. E nem é base, não. É coisa de guardar cavalo. Não sei pra que que o Platino faz isso, meu Deus do céu. O Platino gosta de um cavalinho. Não sei não o que que eles fazem com esses cavalos aí, mas o Platino gosta de deixar o cavalo trancado, bem. Aí, galera. Chegamos aqui, já guardamos o loot lá na base. Viemos só com o loot mesmo de PVP aqui pra trocar tiro com os boots, né, bem? Porque os boots aqui jogam melhor que o Alpha, né, troco? Vocês já sabem, né, bem? O Alpha ainda tá em treinamento, mas eu vou ficar bom, Platino. Porque eu prometo pra vocês que eu vou ficar o melhor desse jogo aqui. Aqui tem muito boot, galera. Tem muito boot mesmo aqui. Você tem que ficar cuidando. Tem que achar uma posição boa aqui e trazer muita bandagem, galera. Principalmente seringa e bandagem, bem. Tem que trazer bastante, galera. E munição também, né? Você vai precisar. De preferência, uma arma boa também, né, troco? Ó, meu cavalo deixei aqui, ó. Eu vi que depois ele sumiu. Mas eu tinha deixado ali quietinho, ó. Alguém roubou meu cavalo. Vai, atira, seu ladrão de cavalo. O que é que você vai fazer com tanto cavalo, bem? Vixe, cavalo tem hora que eles morrem de fome, troco. Tem que dar fogo pra eles, ó. Ó, o boot, ó. Toma, toma. Vocês podem ver que quando eu atiro a minha... Onde eu atiro, fica pegando fogo. É porque eu tô com bala incendiada, tá, galera? Tem mais que eu não fiz essas munições, tá, troco? Isso aí é a munição que pega no drop, tá? Tem dois pentes de 128 lá na base. Então eu já peguei e já vou usar logo isso daqui. Porque senão eu vou jogar fora, né, galera? Essas balas incendiadas não servem pra praticamente nada. Ah, meu Deus, eu já tô bom. É, mas eu vou gravar o tempo que eu vou gravar no centro. Eu continuo a gravar, só que eu vou ficar muito longo. Porque eu vou ficar ruim de noite, né, troco? Gravar de noite é horrível. Acho que tem só mais um ali. Vocês, galera, já matamos uns poucos dos boot. Aqui tem mais um ou dois ali só. Tem um me atirando aqui. Quase me matando. Quase me matando não. Eu arrancou 20 de vida só. 27. Vou rilar a bandagem comigo. Vou parar de sangrar. E aí depois você rila a seringa. Cadê ele? Não dá pra ver não. Tem que cuidar com esses cactos aí, galera. Ah, não. Tô bem lembrando. Ó, achei ele ali, ó. E morreu, paca véia. Queria pegar o combustível aqui com o plástico. Com o diesel. Lembrando, galera, que aqui você vai usar diesel, tá, galera? É um outro tipo de combustível, tá? Aqui você vai usar diesel. Não é combustível comum, galera. Não é gasolina. Chuguei lá fora. Chuguei lá fora. Beleza? Vamos subir lá. Tem uma escada ali. Uma munição de 12, mas não tô de 12. Ah, tô com uma 12. Como é? Sei lá que munição que é essa que usa. Ah, munição caseira, galera. Aqui, tropa. Aqui é onde você vai apertar pra você vai escolher o minério que você quer farmar. Você pode escolher farmar minério. É, o minério, ó. Você pode escolher farmar metal de alta, que é o que a gente vai fazer aqui. Pode escolher farmar sufuro e também o ferro e... Ué, ferro, sufuro e pedra, tá, galera? E o metal de alta. Vai, desce, botizinho, safado. Tá bugado aí bem. Aí você vai descendo isso em meio aqui, galera, ó. Você vai descer, vai até lá embaixo. Cadê? Não tem uma escada aqui? Ah, ali, ó. Tem uns canos. Tem que descer nesses canos aqui, ó. Vai apertar, nossa. Pula. Beleza. Ali é onde fica o motor dessa máquina aqui, galera. E tem que cuidar, tropa. Porque aqui você pode tomar muito counter-ride também, tá? Porque esse barulho dessa máquina aqui, você escuta de longe. Do mapa. É igual bomba. Então os caras já vêm doidos pra poder tomar counter... Pra dar counter-ride. Aqui é onde você vai ligar o motor. Mas primeiro você tem que colocar o diesel aqui, né? Lembrando que esses diesel aqui, galera, não é fácil de conseguir não, tá? Esses diesel aqui é muito difícil, tropa. A gente conseguiu esses seis aqui naquela plataforma, tá, tropa? Lá onde a gente pegou aquele drop, lá onde tinha aqueles boots mais avançados, tá? Os boots de elite lá. De guarda de elite, né, bem? Aí, ligou o motor, já tá funcionando o negócio ali, ó. Agora a gente tem que correr lá, onde eu falei pra você, que escolhe o minério, galera. Então lá, a gente vai escolher o minério aqui que a gente quer que farme, ó. No caso, eu quero farmar material de alta. Metal de alta, né, bem? Aí, ó, que você escolhe, galera. Qualquer um. Um maqui que é metal de alta. Aí tem outro ali, é sulfuro. E o outro, pedra. E o outro, ferro, tá? Vamos escolher metal de alta mesmo aqui. Se quiser, dá pra você escolher um de cada minério. Tem dois lados lá, só. Tem alguém atirando aqui, eu acho que é um boot. É um dos boots, mas não consegue achar esse boot aí, galera. Nós não sabemos onde que ele tá. Então, vamos ficar só desviando dele mesmo. Aí, tropa. Você ligou lá, escolheu o minério que você quer farmar, e você vem aqui pra pegar, ó. Geralmente, você não vem sozinho não, tá, galera? Porque se for em seu valor oficial, por exemplo, que tem muita gente, né, tropa? Igual aqui. Você vai tomar a counter-hard, tá, né? E a galera fica aqui, ó. Então, você tem que vir bastante gente. E uns ficam aqui dando cobertura pra ver se ninguém vai pegar, ó. Ó, um pouquinho de nada, galera. Que a gente já esperou aqui. Já veio 152 de metal de alta, ó. Já tem mais três de novo, ó. A gente vai lá do outro lado agora. Lembrando que tem dois lados, tá, galera? Então, fazer uma base aqui perto, tropa, desse negócio aqui, você vai conseguir muito metal de alta. Dá pra você blindar até a fundação da sua base, bem. Vai fazer uma base de clã muito grande, galera. Opa, acelera, bem. Meu Deus do céu. Quem nunca atira a primeira pedra? Lá vai o alfa tomando pedra pra todo lado, bem. Meu Deus do céu. Aí, ó. Mais 115. Vamos esperar eu terminar de farmar tudo isso aqui, galera. Porque como nós temos só seis de diesel... Na verdade, a gente tinha 14, tropa. Eu tinha pegado no hard, só não sei onde eu coloquei. Que é uma coisa muito importante e não é possível que eu joguei fora, né? Olha, galera, como é que funciona esse trem, ó. Tem muitos gigantes aí, galera. Muito grande. Eu acho que não tá matando... Ah, matou já o boot. Achou o boot que tava tirando de nós lá. Liga mais pertinho aqui, galera. Pra gente dar uma olhada nesse trem. Esse trem é muito bonito, ó. Ah, lembrando também, galera. Tem uma questão de porcentagem lá dentro, lá, tropa. Quando chega 100%, o avião joga um drop aqui, tá? Olha, galera. Você vê, ele solta as pedras pra cima aqui, ó. Olha lá. E as pedras ficam literalmente aqui em cima. Olha, que trem mais esquisito, galera. Esse jogo é muito completo, tropa. Muito legal. Muito top mesmo. É o melhor jogo sobrevivência que eu já joguei até hoje, galera. E olha os gráficos desse jogo, tropa. Meu Deus do céu. Isso que eu tô no mínimo, viu? Isso que eu tô nos gráficos no mínimo, galera. Aí, tropa. Aqui que eu falei pra vocês, ó. Tem, tipo, um computadorzinho, ó. Quando a gente chega 100% aqui, ó. Você vem aqui, aperta E e pronto. Olha, já tá trazendo um drop. E aqui, tá carregando de novo, tá? Ah, no caso aqui, o nosso combustível já acabou, tá, galera? O diesel. Então, ó. Já vai desligar a máquina aqui. Ela desligou, ó. É, desligou, galera. Ah, lembrando que tem que pegar o resto do minério lá também, né? A gente, com 6 aqui, galera, a gente conseguiu pegar 490 a 500, tá? De metal de alta. Por isso que eu falo pra vocês, galera. O drop caiu aqui. Vamos pegar. Ixi, nossa, veio porcaria um drop. Meu Deus do céu. Ih, porcaria de drop, hein? É outra coisa também, né, galera? Você vai lá e chama o drop, então é outro motivo pra você tomar a counter high, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado de vir sozinho nesses lugares aqui, galera. Só levar esse vídeo pra base agora, né, bem? Então, é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e fui! Atender!